Está com pista parcialmente bloqueada na região de Guaraniassu. A Cristiane traz informações sobre o que aconteceu desta vez. É prestação de serviços também na tela do Tribuna, Cris. Isso mesmo, Flávia. A Polícia Rodoviária Federal informou aos motoristas para terem cautela ao transitar na BR-277 na região do quilômetro 496, já pertinho de Guaraniassu. É que uma carreta que transportava, transporta aliás, um transformador de 70 toneladas ao fazer uma manobra saindo de um posto de combustível para acessar a rodovia, ficou encalhada. Ela encavalou a prancha que está sustentando aí essa peça. A Polícia Rodoviária Federal está no local, quem sobe de Laranjeiras sentido a Cascavel está transitando ali pelo acostamento e quem desce de Cascavel sentido a Laranjeiras do Sul tem que tomar mais cuidado. É necessário entrar no pátio do posto de combustível, atravessar pelo pátio do posto para daí dar a volta na carreta que está encalhada em parte da pista e acessar o resto da rodovia 277. Não há previsão aí de quando essa carreta será consertada para liberar o trânsito normalmente no local, Flávio. Gratidão mais uma vez, Cris.